E aí, bando de louco! Beleza ou não? Quanto tempo, hein, cara? A motoca! Olha aí! Eu vou trocar umas ideias hoje aí, dar um rolê nessa motoca. Vou ver se eu faço uns 3 dicas nela aí. Primeiro vídeo da saga XRE 300, vulgo Aedes aegypti, ou mosquito da dengue, para os mais íntimos. Olha aí, fê dos ferros, pique do BMW, ó! Caraca! Farolzão de LED, flagra! Olha a cara da nave! Peneuzão, ó! Zero! Então vamos dar um rolê nessa motoca e vamos dar um rolê de moto depois de um ano, cara! Eu tô um ano sem andar de moto! Vocês acreditam nisso? Então vamos dar um rolê nessa nave aí e ver as impressões. Vamos fazer um teste hard, vamos fazer um vídeo... Opa! Falando de como é ficar um tempo sem andar de moto, quem gosta tanto de andar de moto, igual eu. Olha isso, cara! Cara, o quê? O que eu tô fazendo com o meu carro, velho? Tudo uma motoca... Vai falar de várias coisas. Teste hard aí, primeiro vídeo. Então vamos lá! Andar na motoca, sentir as impressões, bateria cheia, dá pra fazer os vídeos. E aí é o seguinte... Primeiras impressões, cara, uma moto é muito mais divertido que um carro. Muito mais divertido que um carro. O carro não tem graça nenhuma, cara. Não é legal. É o seguinte... XR300, primeiras impressões, cara. Olha aí, ó. Essa motoca é zica dos enquadros, tá ligado? É um rolê e um enquadro. É só emoção com essa moto aqui. Então, primeiras impressões aí dela. Cara, ela é confortável, tá ligado? Bem confortável. Ela acelera legal, cara. XR300, né? Mas, cara, pra mim, que tô há um ano sem andar de moto, dá a impressão que ela é tão forte, cara. Que engraçado isso, né? E eu tinha um foguete na mão e, quando a gente se acostuma, parece que é fraco. Muito engraçado isso. E aí é o seguinte... Pressões da moto. Muito confortável, macia. É... Suspensão dela não é dura. Ela é legal, confortável, tá ligado? As pedaleiras... A impressão que eu tenho... Posso estar falando mentira. Ou, né, falando alguma coisa sem conhecer. Mas... Ela tem a impressão que é a mesma pedaleira da Tornado. 250 antiga. A única diferença é que tem uma proteção de borracha em cima. E que a pedaleira da Tornado... Eu vou devagar, porque eu tô sem microfone. A pedaleira da Tornado, ela é só o ferro, assim, ó. O dente de ferro. E... Essa aqui tem uma borracha em cima. Não sei se foi colocado ou se ela já é assim. Então ela fica mais confortável pro uso aí com tênis. Ou se for pilotar descalço e coisa e tal, né. E praia, coisa na descalço. Certo? É... O guidão dela. Tem essa... É uma largura legal. Eu acho que talvez seria interessante o guidão um pouquinho mais largo. Mas não atrapalha em nada. Eu falo mais trocar pra ficar um pouco mais, né. Ela tem essa vibe aqui de virar o guidão, né. E ela ser fixa aqui no painel. Tem gente que não gosta, né. Isso é diferente da Lander. E vai ter um comparativo falando, é logo menos aí. Então tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Ô Zama, tu sente diferença e tal? Cara, eu já tive a... A Vert 650, que é o mesmo estilo. Então por mais que eu tô um tempo sem andar, com moto assim, eu já tenho o costume, entendeu? Mas confesso que no começo, isso é um pouco estranho. Pra quem nunca andou, entendeu? É meio esquisito. Porque tu vira a moto e a frente tu vai reto, né. A frente ela continua na mesma direção. É o guidão que vir, ó. Tá vendo, ó. Então pra quem não tem muita experiência com moto, e não tem muita experiência com isso, é tomar cuidado. Porque é meio estranho. Mas é que isso é uma fácil. Cara, não é gostoso isso aí, né. Meu brother Goma, que disponibilizou aí. Valeu, Goma. Ele falou que o freio dela é meio ruim. Eu acho que o freio dela tá um pouco baixo. Mas não sei se ele é ruim, ou se é pastilha, alguma coisa. Se tu tem uma XRE, ou já pilotou, deixa aí nos comentários o que que tu acha aí do freio traseiro dela. Beleza? As partes aqui de comando, de seta, buzina, farol alto, botão aqui de partida, é o mesmo da Titan, cara. É o mesmo. Exatamente o mesmo. Da sete motos da Honda, tem isso aqui, né, o mesmo comando. Então, pra quem já é familiarizado com o Titan e tal, é fácil isso, né. Não sei o ano dessa moto aqui, mas é... Depois eu até vejo o que eu falo. Eu vou parar, dar mais uma visão geral dela aí. Tô num rolê de boa aqui, pra conseguir conversar com vocês, porque eu tô sem microfone. Certo? A gente vai fazer um trechinho de estrada nela também, mas acho que só na hora do comparativo. Ó, uma Triumph, 1050. Rua de paralepibra, você sai ela aqui. Cara, tu nem sente. Ô, Zama, o que que é melhor? CB300, ou XRE? Cara, XRE sem pensar duas vezes. Ainda mais que tu mora numa região aí de... asfalto ruim, que é todo o Brasil, né, pode-se dizer, ou uma região litorânea. Cara, não tem o que falar. É... Esse ZRE, sem pensar duas vezes. É outra vibe. Tô andando nesse bairro aqui, que tem bastante valeta, bastante coisa, justamente pra sentir a parada. A frente tá até querendo subir, já. Um ano sem andar de moto, já quer fazer cagada. Cara, gostei da moto, hein? Me surpreendeu. É... O que mais que eu posso falar dela? Cara, ela é... Não vou te falar que ela é uma moto mais leve de todas. Porque ela é uma moto grande, né? É uma moto... comprida, né? Mas, né... Não é pesada também. É costume. É. Mas se tu tá vindo aí de uma 125, de uma 150, obviamente tu vai sentir um pouco a diferença de peso. Mas, principalmente, esse lance de não virar e ela não. Certo? Tá. Muito macia a suspensão dela. Bem macia mesmo. A gente vai falar disso daí no comparativo com a Alanda. E... Cara, muito maneiro a moto. Gostei. Essa parte aqui de... manoplas, né? Eu achei também que é um pouco... bem curtinho, cara. É bem curtinho. Olha aqui minha mão como é que fica. o espaço que sobra aqui é bem pequeno, né? Tem gente que gosta disso, tem gente que prefere mais largo um pouco. Eu acho que essa moto com guidão mais largo, ela deve ficar mais divertida ainda. Mas, é, com guidão original vai muito, muito bem, cara. e aí... a... 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 Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma visão geral da nave aí logo mesmo Na próxima rua ali Olha que bairro doido, cara É um bairro novo aqui Cara, o barulho desse pneu travado é muito louco Queria parar aqui, mas é ciclovia, cara É um bairro doido, cara É um bairro doido, cara Vamos dar uma visão geral dela aí, trocar mais uma ideia e encerrar o vídeo aí, teste raio Cara, muito legal a moto Deixa eu desligar aqui pra ficar melhor, pra trocar ideia Gostei bastante da motoca Me surpreendeu Claro, tô um ano sem andar de moto Mas mesmo assim, cara Essa balança traseira Me lembra muito a balança da Tornado 250 também Esse kit aqui de freio, pedaleira, cara Ó, a borracha que eu falei que vai Eu acho que é uma borracha mesmo, ó Tá vendo? Ela, eu acho que é original, vem sem isso Ou a XRE já vem Mas a Tornado 250 Antiga, carburado Não vinha com isso aqui Vinha só o ferro Cara É um veredito final da moto Gostei bastante Tu vê que ela é uma moto Grande, né Principalmente esse bico dela aqui É uma moto Pontos, né Vamos dizer assim Que tem que ser levado em consideração Ela é uma moto um pouco visada, né Um pouco visada aí pra roubo Então, às vezes pode ser interessante Tu botar uma moto dessa no seguro Né É Outro ponto em consideração a se levar É o lance do Do cabeçote dela, né Que dá problema, né Então Tem que analisar isso Se já foi feito Se não foi feito Talvez vai dar problema, né Então, vamos dizer assim Já tem que se preparar Um pouco com isso Só tinha até uma pedaleira aqui Pra pegar a estrada Vou testar isso aqui na estrada Daqui a pouco A gente vai pegar um trecho de rodovia No próximo vídeo Que vai ser um comparativo com a Lander Então Prestar atenção no seguro Se é uma área muito visada aí Que tu anda Talvez pode ser interessante Ver o valor de seguro Não tenho ideia Seguro tem aquilo de variar De perfil De segurador e tal Muitas das coisas Me lembram Muito a Tornado Nessa moto O lance traseiro Do freio Talvez seja interessante Dar uma mexida No freio Pra deixar ele melhor Um aero keep Uma partida diferente Porque Realmente eu senti Que ele é um pouco fraco Mas Depende Eu não sei a condição Que tá essa moto em si Porque a moto nem minha Eu não conheço Mas a impressão que eu tive Já andei em motos Com freio mais forte Do que essa traseira O dianteiro vai legal Cabeçote Que trinca lá Que dá problema Eu não sei quanto fica pra arrumar Mas é interessante Pesquisar isso E dá aquela verificada Se tu for comprar A carenagem É uma moto bem firme De carenagem Tudo bem encaixadinho Aqui tem um soltinho Mas é Normal Cara É uma moto legal Divertida Gostei Ela é imponente Ela tem um porte Grande Então é isso Motoca Tá aprovada Sinceramente Não achei que iria gostar tanto Outra coisa que eu queria falar O banco Gostei muito Do banco É bem confortável É praticamente Um banco de titã Que ela tem E isso aqui dela É legal O banco subir pra cima A gente vai falar Disso aqui Comparando com a Lander Também O tanque dela Não sei a capacidade Mas não parece ser muito grande Cara É uma moto legal Espero que tenha Ficado legal o vídeo Desculpa aí Tá sem microfone Infelizmente Meio que parei Com as motocs Porque eu tô sem moto Mas uma coisa Que eu quero falar Pra finalizar o vídeo Que a gente vai trocar Uma ideia Nos próximos vídeos É que eu vou voltar Com a motocs Até meio do ano Vou comprar uma moto Já até meio que decidir Qual Só vai depender Da venda Do meu carro E tal Mas vou vender Meu carro E vou comprar a moto Cara A moto é vida É outra vibe Então É isso aí Motocada aprovada Banco confortável Posição de pilotagem Boa O lance da frente dela É pra acostumar Mas é muito de boa Acostuma rápido A altura dela é legal Ela não é Tão alta Porque o banco dela Tem esse Sabe Ela parece que é mais alta Do que ela realmente é Claro que é uma moto alta Sim, é alta Mas se o banco fosse reto Igual a Landa Igual a Tornado aqui Seria A altura seria maior Entendeu Beleza Então é isso aí Deixa aí nos comentários Se tu já teve Se tu tem Se tu pilotou Uma XRE Quais as impressões O que que tu acha O que que tu não acha Eu queria ver o ano dela Mas não vou conseguir ver daqui Cara Não sei nem onde fica escrito isso Tô tentando ler aqui 2000 Acho que é 2013 2013 Não sei que ano começou Mas não sei que 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 não